Uma noite escura rompe a ilusão de encontrar a Deus entre a claridade. Ilumina, Mãe, nosso coração, que busca a verdade. Se a meu lado vens, nada temerei. Se tua luz ilumina nossa escuridão, marcharemos juntos até conseguir chegar à verdade. Acompanhe, Mãe, nossa solidão neste caminhar, pois contigo sempre poderei marchar na busca da verdade. Virgem, causa de nossa alegria, que penetre em mim a felicidade e a alegria que a vida cristã leva consigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.